a sabedoria diária tradução do texto de tom laurice freeman quando amamos mudamos nos tornamos uma pessoa diferente nos tornamos uma forma diferente da mesma pessoa por causa disso e porque a morte envolvida nessa perda do nosso medo e do nosso desejo dos nossos complexos mecanismos de defesa muitas vezes fugimos do que desejamos ansiamos pelo amor e fugimos dele criamos as circunstâncias para que ele floresça e daí destruímos essas circunstâncias entramos em relacionamentos e daí nos viramos contra eles damos e daí pegamos de volta e nós nos abrimos e daí nos contraímos bom então ser humano descobre através do amor o quanto pode ser complexo e contraditório descobrimos através da meditação quantos conflitos e tensões internas nós temos comunidade mundial para a meditação cristã